O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, mas só eu fico nerdando mesmo. Tô rush porque se eu morrer eu tenho 6 pra garantir. Tem que dar a vida mesmo. Pô, tá bom? Tô muito cego, tô muito cego. Tô muito desfazido. É a 3 de assistência que eu tomei. Eu tirei 7. Bombe B. 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 Queria jogar como você. Bombe B. 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 Fumaça! 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 Parabéns! Parabéns! O que é isso? e chegou eu agradeci mano a gente tá a conta porque eu pego e bate o link é esse foi é a saideira cara mas só eu fico nerdando mesmo porque se eu morrer tenho seis para garantir não é o bom que encontra cinco assim tem a gente para garantir agora sozinho que dá vida mesmo eu tô muito cego, tô muito cego, tô muito cego, tô muito organizado tá da o time inteiro tá né simplesmente cinco manico do parque a roleta x chegou meus caros ejaculados e para você que tá pensando em dar aquela roletada marrota com aquela sacanagenzinha elevada e adquirir algumas vitoriosas para sua conta utilize o cupom pãozinho lá na portal dos créditos afinal quanto maior for o valor de sua compra na plataforma mais desconto você irá receber com meu cupom e com cupom sem cupom é mais barato do que a z8 então você tá perdendo tempo porque minha nobre fala pra mim por acessa o link da descrição usa o cupom pãozinho e é isso esquece estourado o zp é abençoado tá certo ai calica e pela água a caldo cpt já foi dada esqueci de ativar o som do jogo ele do que? O que é isso? 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 O que é isso?